A gente abre a edição de hoje falando sobre saúde pública. Ficou para o mês de agosto o fim do contrato entre a Prefeitura de Birigui e o governo federal que prevê o trabalho de profissionais do programa Mais Médicos. Com a decisão, os 11 médicos cubanos deixarão de atender na cidade. A Prefeitura diz que quer aumentar o número de consultas diárias, mas a população está com medo de que a qualidade diminua. Andréia faz tratamento com o médico cubano há dois meses em Birigui. A universitária elogia a forma em que é atendida por ele. No momento que ele me atendeu, eu vi que ele era bastante atencioso, prestou bastante atenção, me atendeu super bem. Dona Juscelino e seu José Antônio frequentam a mesma UBS desde que foi inaugurada. Eles contam a diferença que notaram nas consultas desde a chegada dos médicos cubanos. Agora ficou bom, porque agora tem os médicos para atender a gente. Antes não tinha, entendeu? Agora tem. A quantidade de pessoas que passam por esse UBS 6 aqui são enormes. E vai virar um caso com a falta desses médicos, não vai ter médico para complementar ao espaço deles. Atualmente existem 11 médicos cubanos atendendo nas unidades básicas de saúde aqui em Birigui. Com o cancelamento do programa Mais Médicos, os profissionais de Cuba serão substituídos por médicos brasileiros. A prefeitura alega que a substituição vai aumentar o número de atendimentos de 5 mil para 20 mil consultas por mês. Eu preciso de um médico que esteja na prefeitura de segunda a sexta. Eu não posso ter um médico que folga no meio da semana. Como que eu... Vamos imaginar que uma criança procura uma família, uma mãe com uma criança doente, procura a UBS de sexta-feira. No modelo que está hoje, não tem médico. Os cubanos não atendem. A proposta é aumentar em 400% o número de consultas mensais. Mesmo assim, o prefeito diz que o atendimento humanizado não vai ser comprometido. Como a Santa Casa que vai administrar esse programa, caso o profissional não esteja tratando bem a população, com certeza o contrato dele vai ser rescindido. Nas ruas, o cancelamento do Mais Médicos gera polêmica. A população tem medo que a prioridade deixe de ser a qualidade do atendimento e passe a ser apenas o aumento da quantidade de consultas por mês. Vai diminuir bastante a qualidade de atendimento. Por quê? Porque vai atender com mais pressa. Já não está boa, a saúde vai ficar pior. Porque quando eles chegaram, deu uma boa diminuída, né, nas reclamações. Eles atendem a gente bem. Agora que eles vão embora, não sei o que vai ser de novo, não. Então...